Salve! Salve! Família Verde Start! Estamos de volta com Spider-Man Friend or Foe? Friend or Foe? Foe, galera! Vocês estavam com saudades, né? Hoje eu estou jogando com Lizard É, ali está bom O Lizard como meu parceiraço aqui E vamo que vamo Bola pra frente Que atrás de gente Aí Os bichos tão batendo forte hoje Os bichos tão fortes aqui Nossa Senhora Para de... Olha Cuspi essa porcaria aí Negócio chato, aburro De novo Ha! Aqui, ó Banha Toma! 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 Muito bem! Estou exaustado Eu estou exaustado Ok Ok Cada um vai ter que pisar em um aqui É melhor a gente entrar ali Aqui primeiro Não abriu aí? É É que na realidade vai ter duas portas Então eu acredito que essa aqui seja a primeira Então Opa, então Você quer entrar? Não, não A gente vai ter que voltar pra lá Aqui continua a história, tá vendo? É, vamo voltar Não vai ter jeito, gente Vamo voltar Voltando 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 Voltando, subindo Não deixe Deixou Vai pra baixo, aí ó É aqui Aqui tem coisa pra destrancar Com certeza A gente não vai ficar de fora dessa Deve ser hélice Sim 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 Hélice de DNA Olha, os bichos vêm até aqui perseguir a gente Aí Bom Felizmente abriu Eu consegui dar umas porradinhas antes que Eles me atrapalhassem Ótimo Ótimo Com certeza tem coisa pra destravar aqui nessa sala Ah Claro que tem Tem uma super hélice de DNA aqui Fresquíssima Nossa Assim vocês me matam É Nossa Nossa Assim vocês me matam Pronto Venha pra cá Conferir Ok Tudo certo Nada resolvido Então vamo embora Ok Ai, quase Vocês são chatos, hein Os bichos tão me socando assim Toda fúria Toda fúria Tá, tá absolutamente Inconveniente essa Na hora de começar a usar meus poderes melhorados Na hora de começar a usar meus poderes melhorados Nada resolvido Fez umas melhorias aqui Não é possível Concer tudo nada Ótimo Fica amad� Oh, ainda sobrou esse chato aqui Meu Deus, mas como vocês são chatos Oh Isso é muita inconveniência por m² Tudo bem! Uma pedra no meu sapato. Já me mataram uma vez, já mataram o Doutor Lagarto aqui uma vez. Também. Eu acho que eles estão faltando com respeito com heróis muito mais renomados do que eles. Toma! Ah, sem desgraça. Tô! Desse forrado à direita? Ai... Senta porrada! Pra lá... Tem coisa aqui pra desbloquear. Ótimo. Pra cá tem buraco e morte. Por isso não me interessa. Coisa! Não tem tempo para deslocar. Acho que não tem nada aqui. Tem que subir aqui. Ah, eu queria dar uma olhada. Hum... dá pra pular? Dá! Olha só... O que a gente tava perdendo aqui? Tem coisa boa, tem coisa boa. Tem coisa boa. É só o que eu tava querendo. Ops. Tome. Aqui a gente vai ter que tomar cuidado de novo. Aqui tem muitos buracos. É só no pulo duplo. Ok. Muito bem. Pra cá talvez tenha alguma coisa interessante. Quebrei aqui. Opa, aqui nós temos mega damage. Quando alguém vier encher os pacovar, a gente aciona aqui. Tipo esse mané ali. Ah, tinha que ter jogado essa pedra nele. Bom, vou usar uma e ver se... Isso, você já usou. Agora é só bater. Vem, vem pra perto aqui e bate. Bate com força, bate com gosto. Vamos usar isso aqui. Olha que beleza. Isso. Senta. Senta a porrada mesmo. Ai, caramba. Pega minhas coisinhas aqui e checa aí. Pena. Pega minhas coisinhas aqui. Vamos perder tempo. Vamos perder tempo. Ai, nossa, mas que bruto. Nossa senhora. A gente tá me batendo aqui. Ai. 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 Caramba, mas olha que bicho chato, tirando todos os meus poderes aqui. Pronto. Isso. Já vai, David, viu, querido? Pronto. Devolve. Bom... Que sufoco, minha gente. Esses bichos aqui, eu vou te contar uma coisa. Vamos ensiná-los de boas maneiras. Ah, vamos ensiná-los de boas maneiras. Também acho. Ah, educação. Enche vocês de... Porrada, bate! Bate gostoso, bate. Deixe-a ser chato. Quem que tem? Olha só. Vem. Até o meu papagaio está perdendo a paciência com vocês. Abora-se. Protestando, é que... Encontra essa chatice. Exato. É um coço. Chate-se-se-se-se-se-se-síssimo. Pronto. Ai. Calma. É, não. Temos alguma coisa para explorar aqui? Acho que não, hein? Eu acho... Acho que não também não. Mas tem uns tapa, rapazes. É, uns tapa na orelha aí que sempre que é bem. Pronto. Desceu, desceu. Hora de ir. Olha aí. Hieroglyphus por toda parte. Tem alguma coisa aqui escondida? Acho que não. Parece pouco. É, não. É só uma gavetinha mesmo. A gente vai ter que ir na porta dos hieroglyphus. Olha. Olha assim os escaravelhos passeando. É. Isso aí entra debaixo da sua pele, gente. Vocês já viram a múmia? Esse bicho é um inferno. O que dá para que esses bichos aqui são mais difíceis de acertar, viu? Esses pequenos insébitos. Eles estão melhorando o nível de combo. Estão melhorando o nosso nível de combo. Isso é muito bom. A porta está aberta agora. Você pode ir. Abriu. Abriu isso aqui. Vê se tem alguma coisa desse lado. Eu acho que não. Também não tem mais nada desse outro lado. Que bom. A gente tem para cima. Acho que foi para cá que a gente veio. É isso aqui. Ah. Essa caixinha. Tinha uns poderzinhos aí. Mas é só. Engraçado essa parte aqui, né? Tem muita parte que você entra, mas não leva a lugar nenhum. O que tem que apertar? É. O que a gente tem que fazer aqui? Hum. Uma cauda. Ótimo. Abriu. Olha. Eu ia falar a hélice de DNA, mas não. Isso também. Um outro negocinho que é bom também. Ó. Eu acho que isso aqui abre arenas. Eu não sei para que serve. Claro para abrir arena. Eu acho que é para abrir arena. Ó. Tem que dar porrada aqui. Está vendo? Oba. Invencibilidade. Aqui. Olha. Agora a gente tem aquele super ataque. Está vendo? Sim. E agora? Hum. Você percebeu uma coisa aqui na nossa configuração, Lily? O quê? Ele está automaticamente baixando o som do jogo para a gente falar. Hum. Eu queria chamar isso para vocês como uma função da Elgato que não funcionava bem e agora está funcionando. Enquanto funciona a gente tem que elogiar. Sim. Mas eu não sei o que tem que fazer aqui. Eu também não sei. Será que era só para desbloquear aquela... Vixe. Ah, não. É para descer. Ali tinha o item escondido só. Mas o caminho natural da fase é para cá. Tá. Hum. Isso. Significa... 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 Oh. Deixe-nos começar! Ah, já vou usar esse dano aí. Ah... Já vou usar esse dano aí. Deixa comigo. É, vamos. O que você quer usar? Vou criar o dano... Mega damage? É. Poder não. Mega damage. Mega damage. A habilidade é possível. Eu vou apanhar, né? Esses bichos aqui são muito fortes. Nossa senhora! Cuidado, cuidado com esse ataque deles aí. Esse vômito roxo que eles soltam. Extremamente perigoso. Que chata essa parte. É, muito chata. Não basta... Não basta a gente se livrar. Vem outros aqui. Fala sério. Porrada. Vai. Tome. 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 Outro parque de caras ruins. Fala para o contato. E boa receita. Excelente. Está abrindo. Ótimo. Vamos pra cá. Ok. Tem mais fase aqui. Certa porrada em tudo. Vá. Mais super dano. Para cá. Acho que sim. Você melhor acreditar que meus sensos de espada estão estimando. Não, não. Ali vibrando no máximo. Vamos embora. Relaxa. Vamos ver o que está agora. Toma. Mais invencibilidade indo pra você Que caras chatos Tá precisando de energia Droga Nossa Os bichos que tão violentos viu Que é essa parada Vamos usar Mega Dane, não quero nem saber Vamos lá Pronto Aqui tem alguma coisa que parece interessante Invencibilidade! Ela não está ativando. Vamos lá! Ele tem que ter a invencibilidade. Invencibilidade! Invencibilidade! Isso aqui. Invencibilidade! Invencibilidade! Invernadola! Perder o outro. Ela está ativando! Quer que eu não aconteça você! Invencibilidade! Invencibilidade. Gente, a gente está esmagando esse controle aqui, não está escrito RUGB. Uau! Que legal. Ótimo. Perfeito. Todos os fantasmas derrotados. Essa arena agora está disponível para jogar no modo Versus. Ótimo. Também depois de tanto trabalho. E agora? Para cá? Para cima. A gente vai ter que sair daqui, acho que era só para abrir a arena mesmo, viu? Eu acho que sim. Geralmente quando... É, está vendo? Então tem uma outra saída. Além dessa aqui. Deve ser isso aqui, não? Provável. Pelo menos a gente está fazendo tudo 100%. Apertei. Você aperta também. Isso. É aqui, ó. Segunda hélice de DNA. Toda fase tem pelo menos duas. Olha aí. Ótimo. 2 e vencibilidades. Ótimo. Muito bom. O que mais? Opa. Opa. Tem que descer aqui? Tem coisa aí. Tem coisa aí. Aí, quebra aí. Isso aqui é só para jogar inimigo. Não, olha. Tem coisa. Olha. Só tem super poder. Acho que a gente vai ter que descer escadinha aqui. Sim, sim. No caso é uma rampa. Bom. Tem algum super chefe aqui esperando pela gente? Tem mais então. É isso. Pegou bem. Será que é ali naquela porta? Aí é veneno. Cuidado. Só era para jogar. Acho que a gente vai ter que descer ali, ó. Não estou vendo outra saída. Cuidado com esse negócio aí. Pode acabar se machucando. Por que você não deixou me levar meu veneno? Ele faz mal. Por quê? Olha, tem um... Hummm. Hummm. Tá raro, né? Mudé nada. Não se crazy. Tá? Não, por raro, conicamente. Vamos embora. Veja! Tua. Cadê? Que beleza! Está jogando Itens! Você gosta desse mesmo! Não morro! E agora? Pronto! Parece que isso é todo mundo! Bem feito, Spider-Man! Tirando o que está errado, o resto está certo. Pode quebrar esse negócio aí. Aqui tem veneno, hein? Aqui para trás será que está alguma coisa? Não. Só a câmera. Deixa eu pegar esse veneno aqui. Ah! Justamente! Olha que beleza! Assim que eu gosto, hein? Vamos lá! Olha que combo maravilhoso! Isso! Senta a porrada nele! Vai! Vai! Regaça! Regaça esse chato aqui! Cara, inconveniente! Ups! R$39! Nossa senhora! Você bateu bem mesmo! Pena aqui! Uma hora acaba, né? Nossa! O tamanho do bastão que esse cara usa para bater na gente! É uma coisa ignorante demais! Ah! Ai! Pum! Que sujeito chato! Que sujeito chato! Eita! Pronto! Tocou o alarme e é sinal de que já estava na hora dele morrer! Isso! Obrigado! Tchau! 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 Prazer em conhecer! Olha outra elice de DNA! A gente está fazendo barba, cabelo e bigode nessa fase aqui! Eu sei que eu deveria ser um homem! Eu não posso esperar para sair daqui! Tá bom! Tchau! 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 Tchau!